Pergunto eu, a pneumonia. A pneumonia é uma doença um bocadinho diferente das outras duas, porque realmente também pode ser provocada por vírus, e muitas vezes é, mas também pode ser provocada por bactérias. Ah, e aqui pode ter as duas origens? Pode ter as duas. E nem sempre é fácil distinguir. O que é que é a pneumonia? É uma infecção que vai atingir aqueles saquinhos, os tais alvéolos, e vai preenchê-los por líquido. A resposta do organismo vai se preencher por líquido, e portanto, nós podemos imaginar um saco que deve ter ar para fazer a troca do oxigênio pelo dióxido de carbono, se fica cheio de líquido, não vai funcionar. E isso é a pneumonia. Pode afetar só um dos pulmões, pode afetar os dois pulmões, e basicamente é o pulmão que está varjado e que vai começar a ficar consolidado, cheio de líquido, com uma resposta inflamatória, com pus, com muco, com as células todas que vão lá combater a infecção, e que pode ter algum risco de complicações mais evidente. Como eu estava a dizer, nem sempre é fácil distinguir uma pneumonia vírca de uma bacteriana, e às vezes nós temos que nos socorrer de alguns exames e análises para nos ajudar. Do ponto de vista clínico, em termos de sintomas, todos os quadros, que são o que nós chamamos de mais floridos, que dão mais sintomas, dão as dores musculares, a dor de cabeça, a tosse, tudo o que afeta várias zonas do corpo, geralmente é vírico, porque as bactérias são muito invasivas, e quando afetam uma zona, afetam aquela zona, e temos uma resposta maior. Sempre que dá muitos sintomas, é mais provável que seja vírico. Sempre que temos um compromisso maior das vias aéreas superiores, é mais provável que seja vírico. Pelo outro lado, quando temos uma febre de difícil controle, quando temos uma criança que está com um mau estado geral, mesmo quando está sem febre, que nós olhamos para ela, e é uma criança que está com um ar doente, que nós chamamos de um ar tóxico, que está com um ar que nos preocupa, a maior probabilidade é que seja uma pneumonia bacteriana. E essas são as que têm mais risco de complicações. E essas são os tais onde tem que haver intervenção com os antibióticos, é isso? Como antibiótico, exatamente. É importante também que as pessoas saibam que apesar do nome pneumonia assustar muito, a maior parte das pneumonia tratam-se em casa, não precisam de entrenamento. Tratam-se quando precisam de antibiótico, com um antibiótico, como se tratam as otites, as amigdalites, com um xarope, ou uns comprimidos que são tomados em casa, e a partir do momento em que a criança fica sem febre, quer dizer que a infecção está a começar a ficar controlada, deve fazer o tratamento até ao fim, mas depois pode retomar a sua vida. Muito bem. Portanto, não há problema nenhum. Há alguns casos mais graves que implicam internamento, e esses terá que fazer o tratamento na veia, e algumas complicações, nomeadamente o líquido no pulmão, ou criar um abscesso no pulmão, que são situações mais graves, mas algumas até acabam em cirurgia. Portanto, são situações raras. Que podem realmente, exatamente, que podem levar outros caminhos. Potencialmente mais graves. Bom, não sei se quer deixar alguma última indicação.